E aí, mano, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de A Jornada de Patife Hunter. Sim, jovens, estamos aqui com mais um vídeo, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o seu like. Eu confio muito no feedback de vocês, porque muitas pessoas pedem muito Patife Hunter. Então agora, enquanto estou em Los Angeles, vou dar uma ruchada aqui na campanha e nós vamos jogar juntos, então, algumas partidas. Mas eu preciso muito do apoio de vocês. Eu estou com uma meta de 12 mil likes nos vídeos de NBA. E eu queria muito bater essa média de 12 mil aqui também. Então eu conto muito com a ajuda de vocês. Deem essa força, Patifinho, porque estou em Los Angeles trabalhando por vocês para trazer o melhor aqui para o canal. Beleza, mano? Bom, a gente tem dia de treino hoje. E só para falar que no social ali tem um tweet de um cara que o West Ham foi eliminado. E que se eu ainda estivesse no time, talvez eu tivesse como ajudar, né? Hashtag fica a dica. Bom, pessoal, nós vamos aí para mais um treino. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Vi muitas dicas de vocês, mas como eu estou nessa necessidade desse rush, eu acho que hoje eu vou mudar algumas coisas. É sério, mas eu acho que vai ficar bem bacana e a gente vai conseguir acompanhar mais da história do Alexander. Eu peço desculpa para vocês pela demora de evolução nessa campanha, mas eu sei que se vocês estão assistindo aqui... Beleza, as tradições precisas e cavadinhas. São gostosas, são dois treinos bacanas de fazer. Então eu conto muito com o apoio de vocês, de verdade, com o feedback. É isso que faz a série continuar, né? Eita, pô, esse exercício é difícil pra caralho. Peraí, eu tenho que abrir aqui meu aqui de fora e... Beleza, se eu conseguir meter gol toda hora assim, tá bom. Nossa, que golaço! Tá, aqui ficou difícil pra cacete. Hum, me isolei. Tem muita força nessa bola aqui. Esse aqui é o ângulo que a gente gosta, hein? Bum! Pensei que eu ia acertar no alvo, mas acertei. Vou ver por cima agora aqui. Tem! Hum, defendeu. Beleza, por aqui assim, ó. O ângulo aqui é bom, ó. Hum, filha da puta! Ah, garoto! Tem ângulo muito difícil pra bater essa bola, né, mano? Ah, mano, ele tá pegando todas, véi. Aqui é o ângulo bom pra fazer, hein? Mano, eu não tô acertando o alvo, cacete. Ah, fuck! Não vou conseguir bem nesse treino, não. Ai, cacete! Dá de três dedos aqui. Ah, mas ele bate com a perna errada quando a gente vai assim. Ah, garoto! Nossa, muito ruim o treino. Vamos repetir novamente aqui. Repetir novamente, não, né? Vamos fazer novamente o treino. Caralho, eu tenho que acertar o gol de todos os ângulos, mano. É muito difícil, véi. Tá, talvez eu dar uma segurada um pouco maior na bola. Ó, daqui dá pra fazer, hein? Ah, mano! Não! Ai, não acerta a porra do alvo, cuzão. Ele se enrolou. Olha aí esse chute aqui, cagada da porra. Ah, mas não dá, mano. É muito difícil. Ó, esse treino aqui é muito difícil. Aí, cuzão, acertei. Se eu acertasse mais duas nas placas, eu não tava boa, hein? Ah, garoto! Boa! Mais uma, mais uma dessa, vai. Hum, boa. Muito bom. Já tá já um excelente resultado pra esse treino difícil do cacete, né, brother? Tá maluco, ó. Daquele perto aqui, ó. Ah, garoto! 790 pontos. E... Hum, 138. Ok, excelente! Uma nota B nesse treino difícil, tá ótimo. Agora vamos pro treino de cavadinhas e jovens. Vamos continuar a carreira de Alexandra. A gente tá muito bem no Newcastle, pra quem não viu. Eu tô, inclusive, muito mais feliz aqui no Newcastle do que eu era nos outros times. Ah, beleza. Mandei essa boa cavadinha aqui. É só fazer o gol, né? Na cavadinha, é só fazer o gol. Tem que dar... Hum, garoto! Muito forte, velho. Eu não sei dar cavadinha, não. Eu já falei pra vocês que eu não sei dar cavadinha, né? Mas que ele rusha em mim, né, mano? Eu não preciso nem avançar muito aqui. É só fazer isso aqui, ó. Beleza, tô me andando bem. Calma aí. Ah, dei na mão do maluco? Sério? Vê, só dá uma seguradinha de levíssimo. E, ó. Não tem muito erro, não. Nesse treino aqui é fácil. Me termo um excelente. Já, GG. Bora pra próxima, cuzão. A gente tá se garantindo cada vez mais como titulares desse time, né? O que é uma parada muito legal pra se garantir. Bom, entre as muitas coisas que eu dei uma estudada... Deixa eu ver. Nossa, resultado foi excelente. Não tem nem o que falar. A gente, sem sombra de dúvida, Alex Hunter é titular nessa equipe do Newcastle. Boa, cuzão. Boa, cuzão. Boa, garoto. Sim, bora. Bora pra partida então. E lembrando, se você gosta de FIFA, deixa o seu joinha. Vamos bater a meta de 12K, galera. Eu estou em Los Angeles. Estou gravando um conteúdo exclusivão pra vocês. Pois é, tá lá exclusivo. Mano, foi tipo assim, ó. Só pra vocês terem noção. Agora são 3h30 da manhã. Eu embarco daqui 5 horas. E tô aqui gravando FIFA. Por quê? O que que rolou? E alguns seguidores. Deixa eu ver. Tem partida. Newcastle e Preston. O que que aconteceu? Mano, foi do nada. Recebi a ligação e falou. Mano, dá pra você jogar esse jogo e esse jogo. Só que a passagem, tipo, é pra ontem. Você precisa correr tudo aí. Eu falei. Bora. Foda-se. Tô levando a minha placa de captura. Pra vocês terem noção. Eu tô gravando isso aqui. Quando eu acabar de gravar, não esse, mas alguns vídeos depois. Vamos lá o time agora. Eu vou desligar tudo. E eu vou levar a minha placa de captura. Vocês têm noção do nível de correria? Ver o Alex Hunter jogando. Bola é lindo. Mais uma vitória. Eita porra. Então vamos lá. A galera tá botando uma bela fé em mim, né? Então eu vou ter que desmontar todo o setup e levar uma placa de captura pra poder trazer um conteúdo muito foda pra vocês. Sério. É insano. O jeito que as coisas rolaram aqui foi muito insano. Mas vai valer a pena, com certeza. Então vamos lá para a nossa partida do dia. Newcastle e Preston. A estreia limó. Já sou titular. Simbora. Vamos trabalhar bem a bola aqui. Ô, 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 ô. E esse drible sem bola? O drible sem bola é muito legal, né, mano? Ó. Ah, isso abusei, abusei, abusei. O uniforme não ficou muito bom de novo, né? A gente pegar. Belo passo do Hunter. Serviu o hit. Hum, tem que ter o passo pro Hunter no meio. E forçar a jogada com o nosso jogador, né, mano? Mais importante do que a vitória é um bom desempenho do Hunter. Putz, tá muito difícil de enxergar os uniformes de novo, velho. Os caras têm uma listrinha no uniforme e já fica ruim de enxergar. Olha, ele segurou. Tocou em cima. Olha, não. Péssimo passo. Ah, tô tendo dificuldade pra enxergar os uniformes. Vou ter que focar no radar. Nossa, o radar é igual. O radar é igual. Porra, FIFA. Caralho, o radar é cinzinho e azulzinho, mano. Que bagulho difícil. Eu não sei se no vídeo se eu vou tratar a cor o suficiente pra ficar muito diferente. Mas pra mim, filho, é cinzinho, azulzinho e cinza. Esse tipo de troca de face só pode ser ordem do técnico. Hum, isso deu, mano. Bom lance pra passar pela marcação. A defesa tava ligada. Conseguimos segurar, beleza. Redentar com a bola. Tentar enfiar a dama de bola aqui pro Amoebi. Tocou pro Alex Hunter. Alex Hunter. Com a motivação de sempre conduz o time dá pra ir embora sozinho. Garantir a vitória. Primeiro de tudo. Bateu pro gol. Boa jogada, boa jogada, time. Beleza. A gente tem que, primeiro de tudo, garantir a vitória, né? Os pontos do Newcastle que é o que ele está esperando desse empréstimo. Depois a gente pensa só em focar no Hunter. Talvez meter uns 2 a 0 e aí só bola no Hunter, filho. Passem para o Will. Passem para o Will. Malucro no pedaço. Quem entendeu a referência aí, cacete? Quando vocês pegarem a bola, passem para o Will. Ai, cacete. Vambora é time, caralho. Esse negócio do uniforme tá pegando na minha veia todo jogo, mano. Boa bola, boa bola. Pro gol dele! Pro gol dele! Alex Hunter pro Newcastle, jovens. Que golaço! Nossa, que jogada, hein? Que passe! Nossa! Bateu com consciência ou torto. Olha isso, vai se fuder. Que paulada. Acabei de treinar a chute, cuzão. Treinei final e... Olha a galera. Hunter! Hunter! Boa, Alex. Só vamos, filho. Dói, eu tô com a bola em cima pro Brownie. Brownie pro Woods. Woods hoje quem fecha. Tentei impedir. Boa, o time com uma raça absurda. O time com uma raça absurda, velho. Tentar dar uma enfiada pro Hunter. Vamos lá, gareta o Hunter. Ah, bom passe. Que visão! Hayden bateu, mas Maxwell... Maxwell segurou muito bem essa bola. Mas que bela jogada. E o Hunter tem uma visão absurda, velho. Hunter tá com uma visão absurda. Anitta. Yedlin. Pra Richie. Fez o drible. Passou. Hunter, para de pedir a bola, filho. Para de pedir a bola, filho. Só aparece, só aparece, só aparece. Isso, garoto. Toca em cima ali. Belíssima assistência! Daime perdeu essa aqui, eu não acreditei. Olha a visão de jogo do Hunter, amigos. Olha que bola! A Daime... Pô, era só bater aberto. Era só empurrar pra dentro do gol essa bola. Mas a partida está muito boa, senhores. Pode não estar sem chance. Não está conseguindo se aproximar. Anitta tocou a bola rápido. Eu devolvi nele, não. Foi pro Jamé. Jamé pra baixo. Pra Anitta. Devolveu no Hunter. Achei o Amoebi. Bateu! Maxwell, segura de novo. Nossa Senhora, hein? Como estou jogando, amigos. Olha isso. Os caras estão abrindo demais. Os caras estão abrindo demais. A gente precisa mandar uma bola... Vou mandar a bola em algum lugar que está vazio. Tipo aqui. Aqui, aqui. Senta assim. Aqui é bom mandar. Alexander de cabeça. Cabeceou mal, mas ainda não dá pra brigar por essa bola. Vamos lá. Boa, Moebi. Boa, Jamé. Enfiou! Tentei chegar batendo, mas não deu, não. Ele não respondeu o meu comando. Bola isolada. A gente segura com Domet para a Yedlin. Boa bola para a Anitta. Tentei o passo no meio para o Hunter. Beleza. A gente está trabalhando muito bem a bola. Os caras estão mega confusos. Vamos, Hunter. Então, já que você quer, recebe essa. Hum, quase consegui servir, mas também uma entrada. Beleza. A gente já sabe, mano. Não, não, não. Não vou bater com pressa, não. Eu posso escolher o cobrador? Eu quero escolher o cobrador. Mudar o cobrador aqui, ó. Pode vir, Hunter. Eu acredito, querido. Aqui, ó. Nossa! É, eu acho que ainda preciso treinar um pouco. Bola parada, né? Pô, normalmente não é resistente, não, mano. Não entendi essa, não. Não entendi essa, não. Mas ia ser bonito, hein, se eu fizesse. Eu bati direitinho. Bati do jeito que eu faço nos treinos, cacete. Bom, vamos lá, vai. Sem caô. Ah, não, Diamé. Eu apertei quadrado pro Diamé dar o bote e ele enfiou um bicudão. Hunter tá ali reclamando, né? Hunter que deu, quase deu assistência pra gol, fez o dele. Tá jogando demais esse menino Hunter, demais. Diamé meteu o drible e mandou um péssimo passe pro Hunter. Um passe não saiu no capricho, não, né, querido? Eu vou mostrar o que é o passe no capricho. Thiago Leifert. A gente segurou, ajeitou pro Hunter. Hum, tentei ter essa visão de jogo. Podia ter batido, né? Passe péssimo. Mas só vou ter que concordar com essa bronca aí. Eu forcei a jogada ali pra sair com uma assistência, mano. Eu queria sair com o gol e com a assistência. Eu acho que é o jogo perfeito do atacante, né? Hum, a Meobi se enrolou, mas conseguiu recuperar. Maravilha de bola roubada. Beleza de bola em diá. E a bola sobrou fácil pro goleiro. Se esse passe vai um pouco mais em cima do Hunter, amigos. Meus amigos, era um belo de um gol. Pô, a posição de atacante de Hunter foi boa, hein? Ah, eu toquei bem. Bom, fim do primeiro tempo. Uma belíssima partida. Vamos para o segundo tempo, porque o jogo tá muito bom, querido. Tá muito bom. Um azar pro Newcastle. Que habilidade incrível. É impressionante a visão de jogo. A distribuição de jogo nas laterais ajudou a manter a posse de bola. E os passes curtos foram muito bons. A gente não tá com uma assistência aí por muitas armas. Não tem a cobertura aqui do jogo. Doyle veio por ali. Conseguiu limpar espaço. Mas ali é Nock. Abriu. Tocou em cima com o Elche. Vem tocando a bola. Coisa que a gente não viu no primeiro tempo. Portmonte, né? Tá mudando bem agora. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Tentei o carrinho ali só pra dar uma cobertura. Se ele tentasse correr ali, eu tava meio encrencado. Anitta conseguiu segurar. Se enrolou com a bola. Saiu disparado. Anitta. Vamos montar o contra-ataque. O Anitta corre demais. Sabe só rebolar não, esse garoto. Segura, Anitta. Dá a enfiada pro Rich. Boa bola. Vamos devolver a enfiada. Hum, péssima. Péssima. Deve ter metido mais fácil isso aqui. Eu mandei, na verdade, ele fazer o lançamentinho, né? Pra ver se eu conseguia passar um pouco na frente do Hunter. Ele dava um pique e chegava batendo. Mas não deu verdade. Jamie veio com a bola. Tocou em cima. Huntington conseguiu impedir o passe. Pearson com a bola. Tocou ali na frente com o Doyle. A gente vai segurando. O Lassell segurou. Mandou pra Rich. Vamos puxar aqui um pouco a marcação. Deixa essa bola com o Alex Hunter. Ele organiza a jogada. Vamos com essa, time. Vamos com essa, time. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. Ah, mano. O Diame. Hunter deu mais um belíssimo passe. Deu passe com precisão. Mas o Diame não conseguiu bater essa bola. Acho que o Diame é canhotinho, né, velho? É bom começar a conhecer os jogadores também. Porque eu não conheço os jogadores do Newcastle. E isso dificulta muito pra fazer jogada, né? Principalmente, mano, uma coisa que você tem que saber de todo jogador no FIFA é a perna boa dele, né? Ah, fui cortado na hora, mano. Diame até tinha ângulo pra bater com a perna direita. Como eu já percebi que ele é bem esquerdinho. A direita nem pra subir no busão. O Diame até conseguiu segurar a bola com o Hunter. Tocou pro Diame de novo. Caralho, tá foda aqui a marcação no Hunter. O passe foi considerado péssimo. Um absurdo, né? Mas uma nota 8,5 é uma nota um pouquinho absurda, queridos. Vamos lá. O Celso tá chegando. Tô aqui embaixo. Vamos montar com calma essa jogada. Porque a gente não tá com pressa, não. A gente tá ganhando, né? Deixa os caras subirem a marcação. E eu consigo achar uma brecha na defesa deles. Diame pra Hunter. Hunter tocou. A Anitta abriu pra Hit. Hit achou o Hunter aqui no meio. Hunter conseguiu ganhar essa bola. Ah, Diame não era pra aqui embaixo, hein? Não era pro Sissoko, não. Sissoko com fio também. É um bom jogador. Olha só, a bola voltou pro Hunter. Tá lá, garoto! Pro gol! Mais uma assistência do garoto Alex Hunter. Que jogada, queridos. Que jogada! Brilha muito, Alex Hunter. Brilha demais. Olha. Nossa. Nossa, que paulada, maluco. Ele tocou de uma perna pra outra e enfiou um bicudão de esquerda. Olha. E o Newcastle já começa a sentir a diferença de ter uma estrela jogando, né? De ter Alex Hunter brilhando muito nesse time. Beleza. A bola tocada em cima com Doyle. Com Welsh. Boa. Consegui defender. Hit. Tocou embaixo com o Tiot. Vamos abrir jogada. Vamos abrir jogada. Fica pro Hunter, foda-se. Corre, Hunter. Corre, Hunter. Corre, garoto. Ah, ó. Nossa, esse soco deu um tapa, hein, maluco. Deu um tapa, maluco. Vamos lá. Deixa eu mandar essa bola mais ou menos aqui. Não, eu quero jogar mais. É, mais aqui mesmo. Aqui. Boa. Lancei a bola. Vai dar pra pegar. Pará. Vem gol. Aço do Newcastle, jovens. Chuta a bandeira mesmo, Hit. Que foda-se. Fizemos a nossa parte, garoto. Que bola. Na cabeça. Calculadinha. Olha. Falei antes que ia dar, hein. Falei, deu. Certo, louco. Certo, louco. Temos gol de Hunter. GMA e Hit. Vai segurando. 3x0. Ninguém segura esse Newcastle não, amigos. Ninguém segura esse Newcastle não, amigos. Spur veio com a bola. Tocou embaixo com Huntington. Devolveu pro Welsh. Pro Spur novamente. Bola tocada embaixo com o Gallagher. Tocou pro McKinnock. Toca pro Spur. Seguramos. Porque a gente se livrou da bola. A defesa agradece. Anitta tocou embaixo pra se soco. Se soco ganhou um pouquinho de espaço. O time tá todo indo pra frente. Chegou até a zaga. Tiotê. Toca pra se soco. Foi merda. Foi merda. Woods deu aquela ameaçadinha na lateral. Como se fosse mudar alguma coisa, né Woods? Johnson tocou bem de primeira ali. Bom jogador esse Johnson. Maquia Enoch. Maquia Enoch. Segurei. Embeba. Meteu pra Hunter. Abriu. Garoto. Quase consegui esse espaço. Quase consegui esse espaço. A bola continua sendo trabalhada. Espert toca a bola em cima com o Clark. E Hit chega atirando. Garoto. Vamos nessa. Fiz o drible. Toquei embaixo. Devolvi com a Anitta. Se socar o primeiro espaço e bateu o Maxwell. Encaixou bonito. Uma nota 9.3 pro Alex Hunter. É brincadeira ou não é, Jovem? Nossa, mais um. Ah. Eu vi ali a notinha vermelha e falei, como assim é uma assistência perfeita? Cuidado com o impedimento. A obrigação veio pro... Nossa, olha isso. Acertou por isso aqui, ó. Por isso aqui, garoto. Eu ia meter uma nota 10. Eu ia meter uma nota 10 pro Alex Hunter nessa aí. É, mas não foi dessa vez, queridos. Não foi dessa vez. Hanley segurou. Tentou o passo em cima. Não deu. Maquia Enoch vem pro baixo. E é fim de jogo, Jovem. Mais uma nota 9. Gente, tem uma busca no meu card. Já faz uns dois dias eu não consigo pegar ela. Que beleza, que beleza. Foi bonito, foi bonito. Metei mais um 13. Nossa, o Hunter, mano, brilhou demais, velho. Brilhou demais. Melhor do time? Não, o Diamé foi melhor. Filha da puta. Filha da puta. Não fomos o Man of the Match. Mas jogamos muito bem. Então já é um bagulho pra se orgulhar muito. O Newcastle conseguiu esse empréstimo. E tá sendo muito bom pra gente, né? Tá sendo muito bom pra carreira do Alex Hunter. Lembrando que o Alex Hunter era um moleque. Você tem 17 anos e já marcou seu primeiro gol na Championship. Primeiro de muitos. Eu posso me queimar um pouco o técnico. Primeiro de muitos. Pra ganhar os seguidores. Só o primeiro de muitos que vou marcar. Ainda vou dar muitas entre eles no futuro. Algum comentário sobre a assistência? Foi uma ótima finalização. Todos jogamos pelo time fácil e o que foi preciso pra marcar. Ele é meio arrogantão. Eu gosto muito. Ah, foi uma boa resposta. Ele me deve uma. Foi mesmo. Deve mesmo. Deve duas, filho. Bom, agora eu vou mandar uma pergunta. Bom, vou mandar bastante treinamento e concentração. Eu fiz o que deveria ter feito em campers. Deve o time a buscar a vitória. Mano, essa resposta foi aquecida. Deve ter feito. Obrigado. Meu prazer. Não, seguidores aí de graça. Perdi um pouco da moral com o treinador. Mas foda-se, a gente recupera no próximo treinamento. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de avaliar. Deixando seu joinha, seu favorito. E se inscrevendo no canal pra o muito mais. De nada, vitória do time. Foi um bom dia de trabalho. Não vai gastar todo o bônus da vitória em uma loja. Olha só, hein? O Williams. Ó, gente e o Danny ali, tamo como? Vamos começar a namorar, rapaz. Desde que o Alex nos começou a virar um babaca. Jogamos 92 minutos, fizemos um gol, ganhamos um bônus com isso. E fizemos uma assistência. E o nosso valor de mercado foi pra 5 milhões e 200. O que é muito bacana. A gente ficou bastante seguidor. E mesmo com tudo isso, o nosso técnico nem mexeu com a gente. Porque, porra, é óbvio. A gente tem que ser titular desse time sem sombra de dúvidas, né? Ele não é louco de tirar. Gente, já fez porra. Gostou desse vídeo? Deixa o seu joinha, seu favorito. Inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Vamos bater a meta de likes nesse aqui. 12K é nóis, molecada. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Eu estou lá em Los Angeles. Vocês não imaginam a correria que tá. Mas eu espero que tenha dado tudo certo aqui pro canal. Mano, é nóis. Um beijo. Até a próxima. E valeu. Tchau. 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 Obrigado.